Amar só por amar, aqui além, mas este, aquele, o outro, toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, é indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira, é porque mente. Há uma primavera em cada vida, e é preciso cantá-la sim, florida. Pois se Deus nos deu fósforo, é para cantar. E se um dia de ser pobre, sim, na hora, que seja a minha morte mal dourada. E que eu me saiba perder, para me encontrar. Uh, bonita!